Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando aqui mais um vídeo para o canal Rose Crochê. Acabei de chegar da loja, gente, vim gravar logo a introdução desse vídeo, porque vou tomar banho, fazer janta, cuidar das coisas ali, aí depois quando eu sentar para poder pegar nessa produção que eu vou fazer, aí eu não tenho tempo de estar gravando, né? Então, as introduções dos vídeos, gente, eu sempre vou estar gravando assim que eu chego da loja. Aí eu vou mostrar para vocês aqui certinho, né, o que é que eu vou estar produzindo hoje à noite para levar para a loja amanhã. Eu estou aqui com uma sobra de branco, deixa eu ver o óculos dele aqui, é o M3. Eu precisava de mais desse M3 aqui, porque é o que eu comecei a fazer as bases dos brancos lá na loja, mas não tem. Só tem uma sobrinha, vou virar aqui a câmera e mostrar certinho para vocês, ó. O que eu tenho é M4, T4, no caso esse é M3, o que eu tenho ali é T4, foi o que eu abri lá na loja hoje e não deu certo. Olha só, gente, eu tenho aqui para fazer hoje a base de três encaixes de vaso, tá? Tapete pé do vaso e uma tampa do vaso. Esse aqui vai ser no cru, o cru está lá embaixo na mochila que eu trouxe da loja e esse aqui no caso do cru também e esse no cru. E esse rosa é o encaixe do vaso no branco. Aí esses dois brancos que eu tenho aqui, gente, é diferente, tá vendo? Esse aqui, ó, é igual o que está lá na loja que eu abri. E esse aqui foi o que eu comecei, que eu fiz as outras bases que estão na loja, mas não tem mais desse daqui. Já olhei ali, já procurei e não achei. Só tem essa sobrinha aqui que não vai dar para quase nada, gente. Mas mesmo assim, eu acho que eu vou começar com ela, tá? Para poder eliminar logo esse cone. E aí eu acredito que eu elimino esses dois cones aqui de fio branco, né? E não tem mais, gente. Esse aqui, ó, era um lote, um lote anterior, né? Aí esse, só tem essa sobrinha mesmo, que é o M3. Olha só. Aqui o final do lote, ó, é M3. O que está ali é T4, tá? O lote T4, que é esse aqui. Ó, é um lote diferente. Esse aqui caiu no papelzinho, mas ele é totalmente diferente. Esse aqui é mais branquinho, esse aqui é mais azulado. Mas eu vou fazer assim mesmo. Fazer o que, né? Se eu não tenho mais, não vou deixar o jogo de banheiro lá só com duas peças, né? De qualquer maneira eu teria que passar o branco. Não sei, gente, se eu deixo ele só com duas peças. Não, eu vou fazer as três peças e é isso, gente. Fazer o que, né? Aí eu vou pegar agora essa produção, três encaixes de vaso e uma tampa do vaso. E aí depois eu volto pra mostrar certinho pra vocês o que eu consegui fazer, tá bom? E é isso, gente. Deixa eu ir tomar um banho pra cuidar da vida. Então, gente, voltei aqui com a minha produção já finalizada de hoje. Produzi aqui as bases, ó. Vou mostrar pra vocês. O pezinho aqui do vaso. No azul, né? Com cru. Aí os outros desse... Já tá pronto lá na loja, gente. Já aprontei o joguinho desse aqui. Só falta essa peça. Aí o branco, gente, teve diferença no branco aqui. Eu tive que trocar. Tá vendo? Não dá pra perceber muito à noite, mas... É, tem diferença, tá? Do branco. Fiz duas carreirinhas só e acabou. Aí eu tive que colocar outro. Mas eu vejo que quando começar a lavar, gente, ele vai ficar o mesmo branco, tá? Vou falar pro cliente isso na hora que for comprar, né? Pra não ter problema, mas... Ele sempre fica igual. O laranja. O outro tapete desse laranja já tá pronto também. Esse aqui, lá na loja, já passei o rosa, né? Aí falta só fazer o restante, porque eu achei que tinha mais branco desse lote aqui pra poder passar a carreirinha de ponto fechado. Mas não tem, né? Aí fiz aqui, ó, o pé do vaso do laranja. E a tampinha do vaso também do laranja, tá bom? Aí aqui agora, amanhã eu finalizo lá na loja, né? Passo aqui o laranja, depois passo o... Finalizo com o bico, tá bom? Aí fiz aqui, no caso, essas duas peças. Aí lá na loja tem o tapete da pia. E esse daqui já tem o tapete da pia, a tampa do vaso lá. E esse aqui também, a tampa do vaso. E o tapete também. E já tá todo finalizado esse jogo lá. Só faltam essas peças agora. Aí hoje, como eu fiz lá... Bom, eu fiz uma tampa do vaso desse azul e um tapete. Aí fiz um tapete desse daqui. E fiz um tapete e uma tampa do vaso desse. Então, acredito que amanhã dê pra poder finalizar essas peças daqui também, né? Dê pra poder adiantar essas pecinhas daqui também, pra poder tá finalizando. Apesar que o branco que tá lá desse aqui, ainda falta a carreira de ponto fechado e o bico, né? Eu tô fazendo aquele bico mais simplesinho, pra poder dar pra adiantar essa produção. Depois eu vou fazer uma produção mais elaborada. Mas, por enquanto, eu tô fazendo essa produção, assim, mais simples, com o bico mais simples, mais rápido, né? Que é o jogo de banheiro-mari com o biquinho mais simples, que é o lequezinho. Quatro pontos altos, duas correntinhas e mais quatro pontos altos no mesmo intervalo, né? Pra poder andar mais rápido e fazer essa produção. Apesar que fica bonito também, gente, mas não é uma coisa mais elaborada, né? Mas é isso, gente. Essa foi minha produção de hoje, né? Amanhã já é sexta-feira, gente, mas é dia de pegar encomendas. Mas final de semana eu tenho que fazer encomendas e ainda fazer pronta entrega de base. Fazer algumas bases pra pronta entrega. Aí eu mostro pra vocês certinho no vídeo do final de semana, tá bom? Então é isso. Foi um vídeo bem rapidinho. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve aqui no canal, se ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E tchau, tchau.